Cantava-se ao total, era o destino original, está bem? Mas vamos cantar o resto. Um anjo proclamou, o primeiro natal A uns pobres pastores, ao prédio Belém Mas nos queremos aguardar os banhos do mar Numa noite tão fria e escura também Natal, 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 Natal Fê-nos nascido, um rei que final Natal, 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 Natal Fê-nos nascido, um rei que final Nesta estrela apareceu e os vagos guiou Na estrada que para, Belém nos contos Pra brigar sobre Belém, esta estrela parou Mesmo acima da casa, estava Jesus Natal, 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 Natal Fê-nos nascido, um rei que final Natal, 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 Natal Fê-nos nascido, um rei que final E a subito do céu, linda estrela surgiu No ar eterno, com o extremo fulgor E a terra percebeu, essa luz que caiu Onde as noites aida, que sim, nos contos Nesta estrela, Natal, Natal Fê-nos nascido, um rei que final Natal, Natal, Natal Fê-nos nascido, um rei que final Natal, Natal, Natal Fê-nos nascido, um rei que final Natal, Natal, Natal Natal, Natal Fê-nos nascido, um rei que final E os malos com aflã Fica-me a cantar de amor E os joelhos entraram Naquele lugar Com ofertas liberais E de muito valor Onde vida insisto Virem a lhe dar Natal, Natal Natal, Natal Reis nascido, um rei que final Natal, Natal Reis nascido, um rei que final Natal, Natal Natal Natal, Natal Natal Reis nascido, um rei que final Natal, Natal Ele a visita Natal O rei e 있는 Obrigada.